Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do balão branco. Eu vou ter que mostrar dois balões brancos aqui. E antes que eu ache, você tem que deixar o like. Vamos lá, três vezes um valendo. Achei aqui um e... Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu pegasse, comenta like do balão branco. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor da quarta seringa de glitter que eu coloquei na cola transparente nesse vídeo. Vamos ver quem descobre? Bora lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo super satisfatório com seringas. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios que eu gravo com a minha família. Se inscrevam lá. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial, que lá eu posto várias coisas, stories, quem quiser me assistir por lá. Meu TikTok é Velhote Oficial também, ok? E hoje, pessoal, temos aqui essa travessa cheia de cola transparente. E nós iremos jogar essas seringas de glitter dentro daqui e vamos ver o efeito. Como é que vai ficar esse aqui? Então a gente vai colocando uma seringa de cada e vai misturando e depois vamos ver no final o resultado com todas elas. Beleza? Então bora começar. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui com a seringa de glitter azul. Vamos lá. Bora ver se vai ser fácil tirar. Ó, ok, tá tranquilo. Olha isso, quando a gente coloca aqui, ele meio que... Olha lá, tô espalhando. Tem que colocar bastante porque é muita cola transparente aqui. Então, vamos lá, tira e vou ter que indo aos poucos. Aqui. Será que vai ficar da hora esse aqui, galera? Vamos ver. Vou tentar cobrir todo o recipiente. Vamos ver se vai ficar legal. Aqui. Joga ali e vai espalhando. Olha aí. Tá? E mistura tudo aqui. Ó, conseguimos quase cobrir tudo aqui de azul. Olha lá. Agora, já colocamos bastante. Deixa só agora misturar. Vamos ver como vai ficar. Primeira mistura aqui. E... Vamos lá. Olha isso. Mistura. Até agora só tem o azul. Coloca ali. Misturando bem. Olha isso. Ficou bem da hora, hein? Bem da hora. Essa primeira aqui. Agora vamos para o segundo. Beleza, pessoal. Agora eu vou colocar o rosa para misturar com o azul. Vamos agora fazer essa camada de rosa. Ixi, parece que essa serinha está meio entupida. Alguém está vendo alguma coisa aí? Não dá quase para ver. Ó. Lança aí, mas está muito claro. Esse glint aí é um pouco mais fino do que os outros. Pode ser também que esse aqui seja bem mais claro e tipo rosa. Não dê para ver, sabe? Então vamos ver como que vai ficar. Vou tentar lançar aqui algumas coisas. Ó. Dá para ver agora mais, ó. Tá? Dá para ver um monte de rosa porque ele está bem claro mesmo. Quer saber, ó. E se eu pegar aqui, fiz assim, ó. Puxa. E vou jogando aos pouquinhos. Ah, agora sim. Agora dá para ver melhor a camada de rosa. Jogando. Joga aí. Vamos misturar. Depois, se precisar de mais, eu coloco. Vamos lá. Ó. Se bem que o rosa quase não dá para ver, né? Olha aí, galera. O azul está muito, muito forte. Vou colocar aqui o resto. Coloquei. Vamos agora misturar. Olha que efeito legal. Vai ser uma galáxia. Aham. Deu um efeito galáxia. Mas, está bem da hora. Então. Olha aí. Ficamos agora com duas camadas de glitter. Aqui, na cola transparente. E agora, vamos para mais um. Olha aí como é que está a nossa mistura satisfatória, brilhante. Agora eu vou com a seringa dourada. Vamos lá. Ah, esse daqui. O rosa era bem claro, galera. Que não dava nem para ver direito. Mas esse aqui, ó. Já está. Dá para ver. Talvez fosse a cor, né? Colocar mais aqui alguns. E eu vou misturando para a gente ver a cor deles. Ó. Vou lançando em vários pontos aqui. E a gente vai vendo como que vai ficando. Ok? Aqui. Aqui desse lado. E vou movendo o resultado aqui. Misturar um pouco. Já deu uma diferença aí. Na mistura. Está com três cores. Ficou meio roxo, né? Dá para ver que está meio roxo aí ainda. Mas vou colocar mais um pouco. Não vou colocar tudo, galera. Porque ainda tem muito para colocar. Então, vamos ver aqui. Qualquer coisa. Se precisar. Ó. Uma borrifada. Aqui. E... Beleza. Vou misturar agora aqui, galera. Olha. E olha aí como está até agora. Ficou bem legal, né? Agora, vamos para a próxima. Vamos lá. Agora, verde. Ó, verde também. Até agora, o mais fraco era o rosa, né? Vou lançando aqui. E vai dando um efeito legal. Até chegar na última cor. Olha aí. Vamos lá. Dá uma misturada. Tá bem da hora, hein? Misturar por completo. Ó. Aqui. Coloca mais um pouco. Olha aí como que está ficando. Depois do verde. Beleza? Agora, vamos para a próxima. Agora, para finalizar, pessoal. Eu vou colocar essas três cores juntas. Vamos lá. Eu vou fazer. Opa. Roxa. Fazer aqui uma camada de roxa. Ó. A roxa é diferente. A gente pensou que ia mudar. Mas ficou tranquilo. Aqui. É bem forte essa roxa. Agora, prateada. Prateada. Prateada parece branco, né? Aqui. Faz uma camada aqui. Dessa. E vermelho. Mistura. Ok. Vamos lá. Agora misturar. Aqui é feito da hora. Agora parece que ficou tudo verde. Ó. Deixa eu tentar mais aqui. Pega um pouco. Fazer de novo. Aqui. Do roxo. Do. Prata. Aqui no meio. E do vermelho. Olha aí. Vamos lá? Agora mistura. Olha isso. Então, o resultado final. Foi. Essa cor aqui. Ficou bem da hora. Bem legal. E. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.